Acordei-se Sem o teu cheiro Tem sido assim desde que você se foi E as tuas juras de amor Sem você nada restou E as nossas fotos pelo chão Lembranças lindas do nosso Doce amor Eu sei que nada foi em vão Vou lutar até o fim Eu sei que sem você amor Eu não conseguirei ficar Tua falta fez a minha vida desandar Imagine o mar sem ondas Uma noite sem lua Assim é minha vida sem você Pra me abraçar Eu sei que sem você amor Eu não conseguirei ficar Tua falta fez a minha vida desandar Imagine o mar sem ondas Uma noite sem lua Assim é minha vida sem você Pra me abraçar Sem você não dá Banda os playboys Uma batida perfeita Acordei sem o teu cheiro Tem sido assim desde que você se foi E as tuas juras de amor E as tuas juras de amor Até o fim Eu sei que sem você amor Eu não conseguirei ficar Tua falta fez a minha vida desandar Imagine o mar sem ondas Imagine o mar sem ondas Uma noite sem lua Assim é minha vida sem você Pra me abraçar Eu sei que sem você amor Eu não conseguirei ficar Tua falta fez a minha vida desandar Imagine o mar sem ondas Uma noite sem lua Assim é minha vida sem você Pra me abraçar Sem você não dá